Salve pessoal rapaziada, vamos pra mais um nobre aí moleque, de lenha aqui em Rules on Survival, de volta, a nossa velha casinha, Peter Lake, esse aqui vai ser o segundo vídeo do dia, espero que vocês curtam aí um videozinho extra, beleza, então sem estresse que PUBG vai ter todo dia, espero que vocês curtam aí dois vídeos por dia, e espero que vocês apoiem, mesmo com um vídeo, não sendo de PUBG, beleza, porque aí eu posso trazer outros jogos, tem outro jogo aqui que é muito bom, é igual ao PUBG, que eu quero trazer pro canal também, pode ser até melhor que o PUBG, moleque, que vocês vão ver logo logo, é, vambora aqui, Peter Lake, nossa segunda casa, aqui seria como se fosse, digamos, pra quem não conhece, e o... vou cair certo ou vou cair errado, aqui seria como um pochink, mas seria uma base militar em pochink, entendeu, se é que me entende, deixa eu pegar uma arma aqui pra cair alguém já, que eu sei, ou não, talvez não, eu tô arrumando algumas coisas aqui em casa, que eu comprei umas paradas aqui, que eu tô arrumando os móveis, porra, tá meio difícil, não tenho jogado esses dias, mas vai ficar tudo bem, dá uma arminha aqui, Jeová, obrigado pai, já serve, tô jogando aqui na ranca de servidor SA, solo mesmo, já vou descer aqui, bala tá comendo, Peter Lake é assim, tiro de pistola, granada, tiro de 12, tiro de AR, tiro de tudo, você escuta aqui, ui papai, nossa, nossa, matar de SMG não é fácil não, de longe né, não, de perto é bem fácil na verdade, eu sei que eu tô devendo na episódio, vou trazer em breve, mano, eu só não sei se vai ter gente pra assistir né, que tá foda, Caraca, eu não vejo mais ninguém gravando Root of Survivor, ninguém, nem sei como é que tá o jogo, ainda bem que a galera aqui do canal ainda assiste, eu não sei se assiste por mim ou por causa do jogo, haha, mano, o Peter Lake tem que dominar esse prédio, dominar esse prédio, tá tranquilo, eu já nem temo mais uma onda de bomba, sei que Deus está comigo em todos os momentos, fazer aquela aviriguação, beleza, daqui a pouco eu vou descer, pra fazer uma varredura na cidade, bom, tudo tranquilo por aqui, se matar é God, hein, pô, God, bom, galera, o jogo que eu tava querendo aí trazer pra vocês, que eu vou trazer aí, vai ser o, The Last Survivor, porque eu já jogava ele, eu tenho só a versão chinesa dele aqui, porque eu tentei baixar ele na Play Store, aí fica aquele, não tá disponível no meu país, não sei que porra é essa, ai filha da puta, fi, o tiro não atravessa essa, essa coisinha, na verdade ele só atravessa as vezes, só atravessa de um lado pro outro, do outro pra cá não atravessa, entendeu, se é que eu me entendo, ou de lá pra cá atravessa e de mim pro cara não atravessa, isso é bug que as vezes acontece, não sei se acontece ainda, na época que eu jogava acontecia, então dá pra ficar aqui pro tudo, né, então dá pra ficar aqui pro tudo, né, quando estiver tomando tiro, porque, aí em Assis, meio que ela buca quando o cara fica pulando, aí meio que o cara não consegue acertar, e o pulo, como ele é meio surreal, então ele atrapalha quem tá mirando, mesmo quem tiver sem a Assis, vai atrapalhar um pouco, porque quando o cara mira, parece que o boneco tá pulando muito bizarro, a não ser que você esteja jogando contra alguém de iPhone, iPhone aqui nesse jogo é pica, é diferente a versão do iPhone pra versão do Android, aí assiste-se o 3D Touch, é complicado, pegar o usuário de iPhone que é foda, eu não sei se eu troco, não sei se eu não troco, vai dar merda, velho, pegar essa SVD aqui vai dar merda, tô sentindo, porque ela buga muito fácil mano, o bug da mira agarrar fora do personagem quando ele tá numa certa distância, ainda acontece no jogo, complicado, vários anos aí, galera, cara, esse jogo aqui ó rapaziada, ele não mudou nada, desde o lançamento da beta até hoje, ele não mudou nada, 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 eles arrumaram algumas coisas né, porque quando você atualiza o game ele dá alguns bugs, aí eles arrumaram os bugs né, bug de atravessar a parede que nego tava varando, adoidado, hacker tem assolto no jogo, adoidado, mais o que, adicionaram armas novas, legal, aí isso aí bugou o jogo também, eles arrumaram os bugs, e, arrumaram 8x que era uma merda, ah, essa mira era uma merda total, arrumaram 8x, fizeram mais o que, fizeram mais nada, continuam tendo, os problemas que tinha no começo continuam tendo, eles só arrumaram os mais graves assim, que não tem como jogar com eles, que é o único que eu sei que era o bug de atravessar a parede, varar a parede, que vagabundo vai, tu tava dentro da casa mano, e tu tomava, tal, 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 morreu, não sabia nem da onde, coisa mais normal que tinha, roubou minha kill né, ô veado, vai dar não, vai dar não, caraca, passou no meu ouvido, nossa mano, aí brincou, aí garoteou, aí garoteou, SMG só na cabeça pra matar irmão, caraca, tô gripado velho, é uma vagabunda, me passou uma merda de uma gripe, caraca, tô gripado velho, rapaziada, esse mês eu tomei cada prejuízo, que na moral, na moral, eu vou fazer uma oração firme hoje à noite, que Deus, mano do céu, chego tá zonzo, chego tá zonzo, tá zonzo, e aí 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 galera essa e aí e aí e aí e aí e aí e aí não e aí 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 eu não sei se eu não sei nem se é assim ou será que não depois eu vou ver Na verdade eu nem parei pra ver Se é essa que eu tô pensando Que vai chegar Eu sei que vai chegar a 3x A 6x e a gente vai ver lá Mas enfim, fora isso Vamos voltar aí pro Rulis Porra, agora Agora é uma pergunta pra rapaziada Que tá assistindo Vocês ainda jogam Rulis, mano? Só joga só Rulis? Tá assistindo o vídeo porque só joga Rulis? Tá assistindo o vídeo porque joga Rulis e PUBG? Diz aí Eu duvido que joga PUBG e joga Rulis Não joga Rulis, velho Não vai ficar jogando os dois É complicado jogar os dois São diferentes, são muito diferentes um do outro A mecânica E tudo mais Acho que eu vou pegar aquele carro ali Acho não Vou pegar A não ser que alguém me acerte uma balinha aí Vai acertar uma balinha sem eu ver? Covardia, hein? Acertar sem eu ver é covardia Se bem que na guerra não existe isso, né, galera Na guerra vale tudo Vale tudo Na guerra tá valendo tudo Eu peguei meu carrão Eu peguei meu carrão Eu peguei meu carrão Pô, aqui podia ter uma charrete Uns cavalos, tá ligado? Pegar uns cavalos assim E sair galopando por aí Mais legal do que carro Tem um corpo aqui? Tem um corpo aqui? Porra, pegar minha viatura aqui que é delay, não E agora vai dar doideira Pera aí Que linha delícia Tomar esse prédio aqui Beleza Já chega ouvindo o som que eu gosto Mas se ontem não, viu? É que ele me fazer uma trepa Vai se fuder Vai se fuder Beleza Tá aqui na frente Mas não dá pra ficar olhando só pra um lugar não, mano Ah, mano, mentira Caô Mano Parece que esse maluco não tá afim de sair daí não Fudeu, Zé casinha foda, velho Zé casinha Quando ele tá no seu habitat natural Ele não quer saber mais de nada Quando ele está no seu habitat natural É difícil retirá-lo Você tem que chegar com cautela Pra ele não te perceber E quando ele menos esperar Você abate Mas complicado, velho Não consegui ele naquela hora Zé casinha, Zé janelinha Vou dar mole pra tu não, irmão Vou dar mole pra tu não Tu quer caseirar, a gente vai caseirar junto Vou ficar no prédio e tu fica na casinha Olha aí, ó Olha aí, ó Esse cara tirou o quê? Tem que olhar o redor Em cima do prédio Tem que olhar o redor Não pode dar bobeira Sai Mas... Mentira, 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 mentira Nossa, velho Que isso, mano Tá de capa 3 Puta que pariu, velho O cara tomou 3 tiros Não caiu, mano Tomou 2 tiros no peito E um na cabeça Caraca, eu não acredito, velho O maluco é imortal Totalmente imortal O maluco só me acertou um tiro Me arrebentou Acertou no capa Meu Deus do céu O maluco deve estar de colher de capa 3 A Saiyan dá dano pra caramba Vou ter que ralar daqui Eu subi errado também Eu subi onde é que eu tava Eu devia ter mudado a posição Ter subido e ter matado ali Mais tranquilo Ele vai dar a volta Não vai vir pra cá não Não vai vir pra cá não Vambora rapaziada Vambora Segue o baile E não esqueça Meu parceiro Compartilhe o vídeo com os amigos E deixe o like Deixa aquele like Aquele like Que se tiver um like legal Eu não sei nem se eu vou vencer Mas se tiver um like legal aí A gente traz mais vídeos de rules O último vídeo foi um vídeo curtinho Mas deu bastante like Foi um vídeo de tiroteio na verdade A galera curtiu Não sei se vão curtir esse aqui Mas tamo aí Tamo gravando Eu vou me dedicar também mais agora ao pub Olha o tiro lá atrás Mas vou continuar gravando outros jogos Foi aquele maluco lá O foda é que eu tô de x2 velho Final de partida eu tô de x2 ainda Lutei Bitterlek Não achei nada velho Zé Carrinho Zé Carrinho Ô raça chata velho Querendo entupelar os outros Final de partida Vai acabar sendo derrubado aí Porra Queria estar com uma 8x Nessa N94 aqui Ou uma 4x Qualquer coisa na verdade Acima de 2x 2x é muito ruim Tchau 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 Liguei com energético Beleza 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 Foi mal me distrair aqui Foquei demais aqui Acabei Esquecendo De interagir Caralho Às vezes eu esqueço Que eu tô gravando Jogando solo E paro de falar Porque Sabe que eu não sou nem um maluco De ficar jogando falando Então Quando eu jogo Joga aqui o jogo quieto Normalmente Sem falar nada Prestando atenção no jogo Olhando ao redor aqui Certeza que tem alguém ali no Naquele barzinho lá Que é tradicional Ter vagabundo lá É o padrão na verdade Mas como fechou pra cá Vagabundo vai ter que descer Tem aquela ilhazinha lá embaixo Embaixo Aquele energético Pra dar uma tranquilizada Final de partida Caralho Eu tô ficando com dor de cabeça Vambora Vamos ver se a gente Leva essa aqui Tá off Viado Opa Humilde 8x Finalmente Falta só mais dois Faço a menor ideia Pra onde esses caras tão Não Tão pra cá Não 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 Quero matar os dois Não Tá aqui embaixo Zé casadinha Zé casadinha Opa Cadê esse maluco Aqui Mais um Será que o cara saiu da casa já? Não Sei Ele já sabe que eu tô aqui Ih, tá aqui Caraca Que mentira Que merda foi essa Mano A maluco tava de AKM Então é isso aí Então é isso aí galera Segundo lugar Não foi tão ruim não Se você gostou Deixa seu like Compartilha o vídeo aí Com os amigos Beleza Forte abraço A todos vocês E até a próxima Tamo junto Segundo lugar Merda Tchau 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 Tchau